O carro era teu? Era meu, amarelo. Qual o teu nome? Desce aí, amigo. Desce aí aí pra gente conversar, bora. Não, do jeito que você falou aí não é pra conversar. Calma, 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 calma. Antes de começar o vídeo, guys, eu tenho que explicar pra vocês que esse vídeo foi gravado há 3 anos atrás. Esse que vocês vão ver agora. Não deu tempo pra mim gravar um vídeo hoje pra domingo. Então eu peguei um vídeo antigo, que poucas pessoas viram, que tá aqui hoje em dia assistindo o canal. Então eu reupei ele e vou colocar pra vocês, beleza? Então foi mal aí, essa semana aí foi osso, amanhã, quer dizer, hoje, o dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu vou ter que gravar uns 8 a 9 vídeos de RP pra poder postar durante a semana, tá ligado? Tem que gravar MTA e RP normal. Então, tá ligado? Pra não perder muito tempo, então, tá ligado? Pra você ficar sem vídeo, vai ficar com esse vídeo aqui, demorou? Então eu não vou tomar muito tempo de vocês. O vídeo tá legalzinho, é nessa casa aqui, ó, nesse mesmo local onde eu tô, o vídeo vai se passar por aqui. Teve uma batida aqui debaixo da minha janela e aconteceu algumas coisas, tá ligado? Então, fica com o vídeo aí, você já viu o iniciozinho como é que ficou, né? Então, curte aí, deixa aquele like também no início do vídeo aí e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, demorou? Então, valeu, falou, eu vou ver se no próximo sábado e domingo eu já faço um RP normal, tá ligado? Então, fui. Bom dia, senhores. Desce do veículo aí, querido. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Opa. É aqui ali com o meu amigo. É aqui, ó. Tô falando aqui com o meu amigo. Encosta na parede aí, encosta na parede aí. Encosta na parede aí, fica aí. Encosta na parede aí. Vira de cara pra parede aí. Tio, faz a segurança aqui. Eu tava... Eu vim aqui pra conversar com o meu amigo Eduardo aqui, que tá de revés. Ô, policial, fora do RP. Ontem, eu tava cumprindo uma pena por ele ser evadido a polícia. E faltava 15 minutos pra... Pra mim ser liberado. Você já me prendeu, eu passo esses 15 minutos. Ou eu tô liberado. Que? Eu não tô escutando. Eu também não. Aí eu vou ser preso. Aí eu vou ser preso ou vou ser liberado? Eu acho que você deveria ser preso, hein, cara. Ok. Ok. Vou te esconder. Matou os policiales. Policial não, matou os caras do Sabu. Você vai me dizer o que tá acontecendo aqui? Por que você tava com o carro parado ali? Vai dar merda. É, o meu amigo, ele tava de chevette aqui. Eu vim falar com ele. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Ih, rapaz. Meu amigo tava de chevette. Eu vim falar aqui com ele. Ih, deu merda. Porra, não tem como dar zoom nesse caralho, velho. Eu tô correndo, parece que é uma gazela. Se não tem mandato, eu posso ir na minha casa mesmo. Posso ficar aqui fazendo o que eu quiser. Ô, tá batendo no meu carro, caralho. Ô, meu carro, tio. Vai pagar, hein. Ô, louco, o carro tá fugindo aí, filho. Ele tá fugindo não, ele apertou errado. Ele tá aqui já. Ele tá aqui. Ei, se eu não me dizia o que eles estavam fazendo por aqui, velho. É, gente, é como eu acho que... Eu vim me encontrar com ele. Vocês já revistaram ele? Eu trouxe nada. Pode revistar. Pois é, também tô com um dinheirinho aqui pra comer meu lanche. Ô, senhor, eu tô com vontade de me mijar aqui. Posso me mijar aqui? A gente ia lanchar ali, cidadão. É, senhor, que tá apontando essa arma aí. Amigão, olha só. Eu? Você vai me dizer o que vocês estavam fazendo por aqui ou eu vou ter que levar vocês pra ET? Olha aí pra poder ver, senhor, que eu não tô fazendo nada. A gente vai ir comer. O meu amigo me ligou, me ligou pra vir pra cá. Eu tava pegando ele na entrada da favela pra me encontrar com ele. Aí, eu tava vindo pra cá, ele me ligou pra marcar pra gente comer um lanche ali no bar do Piauí. Aí, eu cheguei aqui e eu fui abordado. Ei, cara, vocês não estão vendendo droga aqui não, né? Não, o que é isso? Pode até olhar o porta-mala dos carros ali, você vai ver que tem nada. Ô, senhor, esse carro é meu, senhor. Pode me mostrar aí. Ô, esse carro é meu. Confere o carro aí. Os carros aí é meu, amarelo, hein? O meu é o chevette branco ali. Não, eu tô preto ali com o motor pra fora. Olha só, eu vou estar registrando vocês aqui, né? Vou estar algemando vocês e eu já registrando aqui. Uff, quase com ela lá embaixo, velho. Ok. O cara tá tocando aqui, velho. Cadê essa porra? Ele tá lá em cima da laje? Tá porra, que isso? Nossa, os carros ficam doidos. Caralho, poxa. Vou estar com a visão boa daqui de cima, cara. Tá porra, poxa. Eu tô sendo atropelado. Nossa, os caras na laje ali. Fazer o que, né, cara? Se vocês não estiverem fazendo nada errado aí, vocês tinham uma casa agora. Gente honesto. Eu tenho dinheiro pra comprar a casa, só que eu não acho que... Pode ir, pode ir. Beleza, bom serviço aí. Bom serviço aí, bom dia. Eu acho que eles vão ver o teu vidro quebrado. Meu? Tudo certo. Oh, esse carro é meu, é meu, é meu amarelo, hein? Sai, eu vou te seguir. Oh, esse cara aqui, velho. Oh, senhor, esse carro é meu, senhor. Por que que o senhor tirou meu carro, rapaz? Oh, oh. Puta que pariu, hein? Porra, como é que eu vou embora agora, velho? Oh. Oh, rapaz. Oh, se identifica aí. Puta que pariu, velho. O cara tira a porra do meu carro. Falei 39 vezes que a porra do carro era meu. Falei 200 vezes que o carro era meu, cara. O carro era teu? Era meu, amarelo. Qual o teu nome? Desce aí, amigo. Desce aí aí pra gente conversar agora. Não, do jeito que você falou aí não é pra conversar. Desce aí pra gente conversar, rapaz. Pode conversar daqui, ó. A gente tá conseguindo. Ligão, Ligão, você vai fazer eu entrar aí? Ah, o senhor tem mandato? Tem, senhor. O senhor tem que ter o mandato pra entrar na casa. É, mas se você ficar levando aí uma ordem policial... Não, não é a ordem. Eu tô na minha casa. Eu posso ficar aqui. Aí mesmo? O senhor vai teimar comigo aí, então não vai descer. Exatamente. Se eu tiver uma ordem aí, você pode subir. O tenente tá ali em cima, ó, o cabo. Me mostra a ordem judicial aí, eu vou descer. Como é que é teu nome, amigo? Como é que é teu nome, amigo? Tonhão. Tonhão tá silvio. Tonhão. Ô, rapaz, quando você... Você tem que botar o mesmo nome que tá no teu... É, eu esqueci, eu esqueci. Se você botar o outro nome, né, a gente vai te... Vai te coisar por estelionato aí, tu vai ser preso de bobeira. Beleza, só esquecer. Ah, embora daqui, porra. Deixa eu quieto na minha casa. Já pudei varro no meu carro. E esse cara aqui. É assim, rapaz. Quando você tem casa, você pode ficar tranquilo, rapaz. O policial não tem mandato. Mas agora se eles voltar com o mandato, a gente tá fudido. E aí, tem alguns membros do canal que eu acabei esquecendo de agradecer, cara. Então, um salve para o Sirax. E também ao JVS Gamer Z. Esse pessoal aí que eu acabei esquecendo de agradecer, mano. Então, muito obrigado aí. Vou virar membro do canal, demorou? Então, dá uma conferida lá no Discord do canal. Que também dá para vocês ter uma tag lá. Então, é nóis. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri